É muito bom você entrar na loja e ter a orientação correta dos vendedores, principalmente quando você está comprando um equipamento de informática. Aqui na Easy Health eles dão todas as dicas. Você está precisando da configuração, uma configuração mais rápida? Eles vão indicar para você, por exemplo, esse aqui, que é o Pentium 266 Celeron. É lançamento da Intel e tem praticamente a mesma configuração do Pentium 2 e a placa-mãe é expansível até o Pentium 333, avião de equipamento, gente. Com um ano de garantia e tem 32 MB, HD de 3.2 GB UltraDMA, placa de vídeo de 4 MB, kit de 32 velocidades com vários títulos, monitor de 14, super veja a cola ou teclado, mouse, Windows 95 em português. São integradores de produtos Intel e Microsoft, tá bom? Agora o preço desse equipamento, olha só, R$ 1.699. E esse preço à vista, eles vão dividir para você em 1 e mais 5 sem juros, de R$ 283,16. Fala a verdade, é muito mais prático, muito mais fácil para você agilizar tudo na sua casa agora. Agora o mais barato, você quer conferir? Esse aqui, ó, Pentium 233 MMX com 32 MB, HD de 3.2 GB UltraDMA, placa de vídeo de 2 MB, kit multimídia de 32 velocidades, monitor de 14, super veja a cola, teclado, mouse, Windows 95 em português. Preço na promoção? R$ 1.499 à vista, que eles dividem também para você em 1 e mais 5 sem juros, de R$ 249,83. Eles facilitam também em 1 e mais 18, financiamento aqui na EasyHelp Informática. E tudo que acompanha o equipamento, tá aqui, ó. Estabilizador, jogo de capas, mousepad e o kit de cartão de visitas MaxiCars. Não perca mais tempo, hein? Um ano de garantia, tem toda orientação, tem assistência técnica e entrega um estalão na sua casa. Não dá para perder, né, gente? EasyHelp, segunda a sexta, das 9 às 20, sábado até às 16 e domingo das 10 às 15 horas. Não fecham. Avenida Conselheiro Carrão, 3190 na Vila Carrão, o telefone é o 218-2297. O que tem de melhor informática, a EasyHelp oferece para você com preço nota 10. Aproveite.